A China é um país que tem leis bem específicas, né? O comunismo que rola a solta lá, a situação política do país é bem fechada. E aparentemente os games podem estar sofrendo, porque muitos games podem ser banidos totalmente da China, que é simplesmente um dos maiores mercados do planeta da indústria. Então isso pode afetar bastante as coisas para o mercado de jogos. Olá pessoas, quem fala com vocês é o Lion, hoje eu estou aqui com o White, e a gente vai explicar para vocês exatamente o que é essa história desses games como Overwatch e Fortnite que podem ser banidos na China nos próximos meses. Difícil, né White? Tenso? Complicado, velho. E eu fico pensando o seguinte, pode ser um começo com a China e pode se expandir para outros países também, né? Então é uma coisa aí que não é restrita só da China, pode acontecer também em outros. E vale lembrar que tem jogos aqui muito poderosos nessa lista, né? Ela conta com jogos como, por exemplo, H1Z1, tem também jogos como League of Legends, já pensou em League of Legends fora da China? Onde o cenário competitivo do jogo é gigantesco? Pensando também Overwatch, Diablo e World of Warcraft. Eu fico vendo esses títulos aqui... Ah, e eu estava esquecendo já do PUBG, né? Mas pegando essa lista de jogos que eu citei aqui, basicamente a Blizzard vai ser exterminada da China, porque tira World of Warcraft e Diablo e Overwatch, sobra o quê? Heroes of the Storm, que está falido? E é difícil ainda mais porque a Blizzard tem um mercado muito forte na China, né? Então, para entender essa história, acontece o seguinte, A gente teve uma postagem de um usuário no Reddit, o ZeroWolf547, e ele diz no post dele que o Comitê de Revisão de Ética em Jogos na China analisou mais de 20 games que estão disponíveis para o público e eles anunciaram que viram possíveis riscos a... Supostamente, eles estão para proibir 9 games na China. A gente está falando de 9 Mega Games, super famosos, totalmente online. E, ó, incluindo eles, né, temos nessa lista o H1Z1, né, que já está meio meh, a gente tem o Ring of Illusion, a gente tem Alliance of Valiant Arms, e entre os mais fortes, a gente tem nada menos que League of Legends, Overwatch, Diablo, World of Warcraft, PUBG e também Fortnite. Galera, já pensou banir LoL, Overwatch, World of Warcraft, Fortnite e PUBG na China? Meu amigo, que problema. Quantas milhões de pessoas. A gente está falando de milhões e milhões e milhões de jogadores, a China é um dos maiores mercados de game atualmente. Inclusive, né, muitas empresas estão dedicando sessões inteiras dos seus estúdios só para games, né, da China. Você vê, por exemplo, o PUBG é um game pago, e ele tem a versão gratuita, feita mobile, justamente pela Tencent, que é uma empresa, né, chinesa focada no mercado da China. Muitas empresas estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima do mercado chinês, né. E, cara, é um mercado que tem muita gente, movimenta muitos bilhões, e talvez, né, tenha esse banimento aí de 9 Mega Games super populares. Isso é extremamente perigoso, né, isso é extremamente arriscado, porque isso poderia mudar completamente como o mundo dos jogos funciona atualmente. Como você falou, e se isso se espalha para outros países, né? E se a galera começa a questionar essas coisas? Um dos maiores problemas, né, desse comitê de revisão de ética de jogos da China, que eles anunciaram, né, de acordo com o post do Reddit, que a gente não sabe se é verdade, é que seria por causa da comunidade, né. A comunidade desses games teria bate-papos desarmoniosos, né, teria toxicity, teria ofensas, e isso poderia ser ruim para a ética dos jogadores da China? Eu não sei por que isso deveria interferir no mercado, mas aparentemente, né, os chineses, né, podem não achar isso bom, e honestamente, do jeito que a China é maluca, eu também não duvido de desrolar não, viu, cara? É, parece que eles se importam muito com essa parte aí de games online, porque a gente não está vendo aqui nenhum jogo single player, por exemplo, eles estão praticamente cagando por single player, porque a pessoa vai ter a experiência dela e ponto, né. Eles estão ligando muito para essa parte de comunidade, de interação entre os jogadores, onde eles encontram muitos tipos de conteúdo vulgar, né, e conteúdos onde as pessoas ficam se xingando, as pessoas são tóxicas, né, tem um clima pesado nesses jogos, se você for jogar uma ranked, você sabe do que eu estou falando, tem esse clima pesado, então parece que eles se importam muito com isso, esse comitê de ética, e eles querem banir esses jogos por causa disso. Além disso, outra citação que também pode ser um motivo para esse possível banimento, seria recompensas dadas com base na classificação. Isso para mim parece uma coisa como, por exemplo, ah, você terminou uma partida em primeiro lugar, você vai ganhar x, você terminou em segundo, você vai ganhar y, que é basicamente um padrão, né, normal, né, de recompensas em games. É competitivo, e aparentemente isso é uma coisa ruim, porque tecnicamente, se você parar para pensar, como a China é um país comunista, esse tipo de competitividade, né, pode ser visto como uma coisa estritamente capitalista democrática, que eu não sei, talvez tenha uma coisa, assim, muito política envolvida nisso, né. Pessoas, algumas pessoas ganham mais que as outras, até no jogo, aí isso aí pode ser um problema para eles. Exato, acaba talvez sendo um problema para eles, né, gerando ideias na população, e eles talvez não queiram isso, então acaba sendo um problema, né, perigoso, e além disso eles também falam de conteúdo vulgar nesses games. Então isso é totalmente, né, debatível, porque muitos games aí tem uma coisa ou outra que chama atenção, mas não é nada, tipo, né, nu, assim, para o olho. Então acaba sendo uma coisa bem mais, né, velhos da China estão reclamando de algo específico, do que meramente uma questão que realmente atrapalha o jovem, né, já que tem um conteúdo sexual na frente dele. Então acaba sendo uma treta política, né, cara. Acho que o que mais me assusta é a China, né, esse gigante, talvez ir lá e dar um freio no mercado de games simplesmente porque não vai de acordo com o pensamento político deles. Isso é simplesmente ridículo, né, você querer impor essas coisas, mas, como eu falei, né, não é meio impossível de imaginar isso vindo da China do jeito que a China é, né, cara. E não só isso, porque a gente pode pegar como exemplo as lootboxes um tempo atrás, que vários países proibiram, né, a comercialização. Eles tinham que colocar agora a porcentagem, porque eles estavam colocando lootboxes e microtransações dos jogos como sendo um jogo de azar, né. Então você compra uma coisa que você não tem certeza se você vai ganhar. Então isso teria que ser vendido pra pessoas maiores de 18 anos, né, tem todo aquele esquema, aquela burocracia. Então você não poderia colocar num jogo que tem classificação indicativa pra 12 anos, por exemplo. Então tem toda essa questão aí que a China já tá há um bom tempo com essas políticas, com essas práticas de banir e proibir coisas desse tipo. Então eu não acho impossível isso acontecer em breve. É realmente uma situação bem perigosa, eu fico preocupado honestamente porque é um mercado gigantesco, isso pode afetar as empresas e acaba saindo fora do nosso controle, né. Mesmo que a gente opine, acho que não vai mudar nada, né, porque ninguém tem direito de voz basicamente na China. Várias vezes pessoas já desapareceram na China, pessoas famosas, grandes atrizes desapareceram simplesmente porque falaram uma coisa que talvez não vai de acordo com o governo. Então é uma coisa perigosa, né, fica aí com um aviso pra todo mundo, né, que a gente tem que aproveitar muito a liberdade que a gente tem aqui no Brasil e em outros países com democracia, né. Muito bom, né, que a gente não nasceu na China porque, olha, parece que se bobear até games a galera vai perder o direito, né, de aproveitar na China por causa de ideologia política. Então é importante, né, a gente saber separar essas coisas e vamos esperar que isso não vire moda. Uma coisa é você cuidar de loot box, que pra mim é um cassino que isso daí realmente afeta as crianças, né, isso daí pode fazer as pessoas perderem dinheiro por causa de game. uma coisa é debater sobre o loot box, outra coisa é debater por causa que um game pode dar uma ideologia política diferente. Isso daí já é uma coisa mais preocupante. Então eu quero saber a opinião de vocês, deixe ela aí nos comentários. Vamos debater sobre essa questão da China, sobre essa questão de outros games que podem estar sendo banidos. E também, é claro, não se esquece de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra você não perder nenhum upload, nenhuma novidade que a gente vai trazer pra vocês aqui no YouTube. Beleza? Enfim, galera, quem foi com vocês foi o Lionel White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.